Fala galera, tô voltando aqui com o TD Battles 2, certo? No caso, vou fazer as primeiras partidas PVP agora, porém eu vou gastar esse dinheirinho aqui antes E eu já tinha comentado que eu tava querendo comprar aqui o helicóptero, né? Liberar o helicóptero, eu já vou fazer ele, certo? Liberei aqui o helicóptero e eu não sei se eu libero outro macaco, o mágico é 150, o suporte 250, eu achei Assim, eu acho que jogando é tranquilo liberar tudo, né? Mas, tipo, o suporte é 250 e os primários é 25, tadinho Pô, e eu gosto tanto dos macacos primários, cara? Eu acho que eu vou até terminar de liberar todos os primários, ó, vamos fazer a boa aqui já pra eles Que é baratinho, não sei se compensou esse aqui, se foi certo ou não Mas eu fiz, é isso Uma hora ou outra eu vou ter dinheirinho de novo, até porque tem a loja ali, ela dá 10, 20 de dinheirinho A cada... não lembro se era 4 horas Mas ela dá um dinheirinho bônus aí E bora pra primeira batalha minha aqui de PVP E assim, olhei aqui nas configurações Ó, tem um bolzinho aqui Olhei nas configurações Parece que pra eu ficar mandando balão é tipo ASD e tals Aí eu vou testar Vou acabar... O quê? Ganhei 500 de dinheirinho Aquilo ali é XP Isso aqui é XP também XP pro Quincy XP pro Striker Jones, que eu não tenho Eu não tenho ideia do que é isso aqui Mas eu vou fingir que eu sei Nossa, fantástico E... Cara, é isso aqui, isso aqui é notícia, eu já tinha visto Tá... Tá, eu tô com 500 de dinheirinho de novo Mas não vou gastar Vou esperar a recomendação de vocês Até porque esse vídeo aqui eu tô gravando antes E saí aquele primeiro Então as recomendações que vocês acabaram soltando lá Eu não vou tá aplicando aqui, né? Vocês viram, eu comprei helicóptero Comprei todos os primários Nem sei se tem primário que é realmente bom, né? Então... Assim Gelinho, bombardeiro Tem potencial, né? Agora o cola O cola só se for pelo caminho de dano, eu acho Cara, eu vou deixar o Quincy mesmo Nem sei quem é melhor Se é o Quincy ou a Gwen Gwen parece ser uma boa, mano Tá, eu quero usar esse carinha aqui, né? Substituir pelo Gospitachi, então Galo Emo O cara já tem até fotinha diferente, mano Pô, aí é tenso Ó, eu vi lá que era apertar A, né? Nossa, não é apertar Até porque eu não tenho liberado o negócio ainda, né? Mas eu tenho que colocar o Quincy, cara Provavelmente aqui é uma boa posição pra ele É, ó Apertando A, eu tô mandando balão pra ele E é isso Isso aqui é bom pra fazer economia, tá ligado? Aqui, ó Vai aumentando o tanto que eu vou ganhar lá Eu não sei que momento que é bom Tipo, trocar o balão vermelho Pelo azul, verde e tal Mas eu sei que é bom, né? Em algum momento ou outro Mas quando? Cara, eu já tenho dinheiro pro helicóptero Vou colocar o helicóptero O helicóptero deve ser igual a um balão de TD6 Mas eu vou colocar aqui só pra eu ter certeza Vem aqui, ó Ah, se eu clico Ah, ele não fica seguindo o mouse eternamente Cara, isso é bom Deixa eu testar o S agora Se vai balão azul Ó, o S vai balão azul, hein? Eu vou voltar pro vermelhinho Por causa do dinheirinho Quero dar uma opada nesse cara aqui, ó Vou pegar Isso aqui Eu vou pegar perseguição pra ele E vou pegar pra relatório de voo Que eu não sei quando que vem camuflado Ai, eu não devia ter feito isso Tô sem dinheirinho Não posso parar de mandar balão, cara Quero ficar aumentando o tanto que eu ganho aqui todo round Cara, é isso Mano, será que se eu treinar meu gato Pra ele ficar apertando A pra mim dá certo? Quanto que é o relatório de voo? 450 Vou upar agora, então É a escolha certa? Não tem ideia, cara Mas eu vou fazer isso, né? Mano, eu já vou mudar pro azul O azul tá saindo seis balãozinhos Vamos mudar pro azul aqui Cara, tem druidinha, mano Mano, eu vou colocar mais um helicóptero Olha, o cara já mandou o balão branco, hein, mano O cara tá mandando o balão branco, cara Ousadinha, alegrinha Aí eu vou perder, cara F Caraca, mano Tá bom, ganhei uma XPzinha pro helicóptero Meu, foi bem mais rápido, hein Não achei que eu ia perder tão rápido, não Pelo jeito, o helicóptero não é bom pra começar, não Mas tudo bem Vamos lá, deixa eu ver Trezentinhos de XP só Ah, isso aqui dobra a XP que eu tô ganhando Então bora de novo Então bora de novo Eu meio que tenho uma hora daquilo, então Ou era duas? Não sei Não sei, agora eu não sei Vou ter que aproveitar, fazer o quê? Mano, eu vou mudar aqui pra guia, hein, velho É isso Olha Caraca Pô, tá mais bonito que o mapa original, mano Que negócio é esse? Meu, não dá pra colocar a Gwen no começo também Isso é ruim Vou colocar aqui um dardinho Ó, quinze pra um Pra um três também Cara, ó Deu dinheiro pra Gwen Vou colocar a Gwen, então Vou colocar perto desse rio aqui E vou continuar espalhando o balão vermelhinho nele, né, mano Acho que o cara tá fazendo o mesmo, mano Calma aí Não cabe um dardinho aqui? Aí, F Esse dardinho aqui Vamos lá Tiro certo Esparo rápido Vou fazer isso nos dois dardinhos Ó, tô tirando vida dele, hein Tô tirando vida dele É isso É isso Ou seja, o negócio não é usar o helicóptero como o primeiro macaco Também ninguém usa o helicóptero como o primeiro macaco Aí, eu sei disso Porque eu nunca uso no BTD-6 Aí, chega no PVP Eu falo Hum Isso Inteligência no teto, né Começar a mandar uns azulzinhos pra ele, vai Tá deixando os vermelhos passar, pô Vamos começar a mandar azulzinho Ó, o azulzinho aumenta em 1.3, cara Só que tá custando 24 Eita, pega Tô compensando mandar o amarelo, né, ó Não, mano, tá pensando em mandar o verde O verde é o quê? D? Ó, 1.2 Por 14 Mandar o verde Mano, eu vou acelerar meus balões aqui, hein Aí, ó Ah Tô ficando muito bom, cara Eu não fiz quase nada, mas tudo bem Ah, mano, eu acho que no começo é isso, né, velho Vai ter gente que vai ter noção do que tá fazendo Tem gente que não tem noção nenhuma E tem gente que só aperta os botões igual eu Caraca, mano E esse mapinha? Mano, pior que dá pra pular mapa Mas eu não quero pular mapa Eu quero aprender os mapas, tá ligado? Porque eu acho que vai Mais pra frente Eu não sei, né, se em algum momento você pode parar de Pular mapa, como que é o negócio Cara, bumerangue Será que bumerangue não é bom nesse Nesse jogo aqui, não? Vou trocar pelo dardinho Ah, mano, vamos testando, né Vamos testando Vou acabar fazendo algumas partidinhas aqui Porque tá indo mais rápido do que eu achei que ia Eu acho que começa a demorar mais conforme você sobe no jogo, né Que aí a galera toda sabe jogar e tal Pelo menos na minha cabeça é o que faz mais sentido Cara, eu vou colocar o bumerangue Nessa reta aqui, ó Eu vou começar a mandar balão pra ele, né Tipo, não tem um desse aqui Podia ter um desse subindo aqui do lado Alguma coisa assim Pra eu saber os balões que o cara tá me mandando também, né Porque, tipo assim Eu posso parar de apertar aqui E começar a apertar o azul Do nada já começa a vir azul O cara vai tomar um susto do mesmo jeito Só que isso aqui tá enfileirado mesmo Porque o inimigo não fica sabendo, tá ligado? Sei lá, eu não sei se faz muito sentido Do que eu tô falando Deixar aqui Bem Aí ela já ia pegando XP Pra upar durante o jogo Porque ela faz isso, né Igual no balão CD6 Ó, a musiquinha da hora, cara A musiquinha da hora Por mais que eu diminui a altura da música Eu devia ter diminuído o estouro também, né Um pouquinho Aí tudo bem, vai Coloquei isso aí Tá, ó O que que tá compensando eu começar a mandar pro cara, né O verdinho, mano Eu quero mandar o verdinho Acho que não Vou continuar no vermelhinho Porque eu acho que isso aqui Conta com o estouro Pra ele fazer dinheiro também Então tem que ficar esperto, tá ligado? Mas tudo bem, ó Vou upar o bumerangue Quero que ele pegue longo alcance O bumerangue ardente Vou pegar o bumerangue e lâmina, vai Por mais que eu não tenha desbloqueado O ricochete Vou pegar isso aqui pra ele, sim Nossa, o bumerangue dele tá batendo aqui Tem como trocar de mão? Tem Troca de mão aí Vê, vê se melhora Aí bate aqui Meu amigo Aí F Aí F Vamos colocar um helicóptero Pegar aqui Perseguição Um jato maior Assim que der Pronto Não vou pegar relatório de voo por enquanto não Vou pegar só quando realmente vem camuflado, cara Pior que eu tenho a skillzinha da Gwen também, né? Eu tenho que ficar esperto com isso, cara Olha, ele tá usando colinha Será que a colinha é bom mesmo? Cara, eu vou mandar uns balãozinhos brancos pra ele, hein? Será que vai? Ó, um, dois Eu não dei uns aqui no meio, ó É isso Voltei pro vermelho É, ele lidou bem com os balão branco, né, mano? Ó, colinha Colinha Dá pra fazer um negócio, hein, cara? Dá pra fazer um negocinho assim com colinha, mano Quero upar um bombardeiro também Porque Não sei que hora que vem chumbo Vou pegar a bomba maior É isso Eu vou fazer um outro aqui Pra mesma ideia Só conseguir Só que eu vou pegar o caminho do meio agora Puffi E eu quero pegar a lança-míssel, vai Show Vou lançar-míssel aqui Cara, o verdinho O verdinho dá 1.4 Mas ele tá custando 35, cara Acho que vou começar a mandar azul, hein Azul é um entre 1.3 Tá custando 24 Em vez de 35 Vou começar a mandar azul agora, vai Vou mandar azulzinho pra ele Vou pôr outro bumerangue Esse bumerangue eu vou pôr mais pra cá Quando eu põe ele, tipo, aqui assim, ó Deixa ele de linha, ou de linha reta Ah, eu não tenho de linha reta ainda Meu amigo Mano, ele aguenta Chumbo Vamos dar uns de chumbo aqui E eu vou acelerar Vamos ver Cara, eu acho que ele não tá aguentando de chumbo não, hein Ah, vou mandar chumbo aqui nele, então Ah, o negócio é mandar chumbo nele, então, ó O pior é que o cola pode ser bom Porque o cola de dano Consegue lidar com Com chumbo E eu não tinha pensado nisso Colinha pode ser muito bom nesse jogo, cara Vamos pôr mais um helicóptero aqui Que eu quero lâmina rotora Assim que possível Perseguição E aqui eu vou pegar disparo mais rápido Mano, ele não perdeu nenhuma vida Com o chumbo, né, mano Poxa, eu achei que ia dar certo, hein, cara Acho que vai ter que ser mais pra frente mesmo Pô, tô sem economia, cara Eu acho que eu tenho que parar de mandar balão agora, né Olha isso aqui, mano Tá muito caro mandar os balões agora Vamos voltar pro azul, pro verdinho Cara, pior que esse timezinho dele tá bom, hein, mano Caraca, moleque Olha isso Acho que eu vou guardar um dinheirinho Tentar fazer um rush aqui Nossa, o Moab é 1k Moab é caro, hein Nossa, o Moab é caro, cara Eu faço um rush do que aqui? Roxinha ou zebra, será? Roxinha vai 5, né Roxinha é rápido, mano Posso acelerar também Não sei, vou espalmar um roxinha aqui Vamos ver, vai Acelera Uh, passou, 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 passou Passou, é isso, é isso, cara Caraca, mano, mas eu gastei toda a grana ali também, hein Bom, do nada, teve uma hora que eu fiquei sem dinheiro, cara O que que foi isso? Ó, essa partida já durou mais, hein, mano Já durou mais E me deixou feliz, ó Quanto Quanto de XP que eu tô no helicóptero no total? Vamos dar uma olhada? Quero um lâmina rotora logo, cara 1500, eu preciso de 2700 O método desse aqui é eu parar com ele com 2700 Vamos lá, vamos mais um, vamos mais um Vamos aproveitar que a gente tá com esse dobrozinho de XP aí Vamos lá, então Vamos enfrentar o player Um ótimo nick, né Player Mas tudo bem O começo meu eu vou precisar de bumerangue Vem de baixo Eu não sei se o vermelhinho é o do jogador ou o verde é o do outro, tá ligado Ah, tá, ó Aqui vem um balão normal E daqui de baixo vem um do cara É, ó, de baixo vem um do cara Porque sou eu que tô mandando aqui pra ele, ó Show, show, show Bom saber Então acho que eu vou colocar a Gwen aqui embaixo Ó, ele juntou dinheiro pra Gwen antes porque ele não tá mandando balão Só que a longo prazo eu vou ter mais dinheiro que ele por causa que eu tô aumentando minha produção aqui, ó Pelo menos foi isso que eu entendi do tutorial E a parte boa também, ó Tá passando balão, ó Esse balão que passou aqui, ó Já vai dar dano Tipo, famoso sinto muito, amigão, mas você vai tomar dano, tá ligado Começar a mandar uns azuzinhos, ó Tá mesmo preço e meu homem tá... Aumenta mais aqui Não sei até quando isso é viável Mas eu vou manter Vou pegar um boomerang maior, lâmina Longo alcance aqui também pra ele Ó, já ficou mais caro Vou voltar pro vermelhinho Ficou mais caro Aumento o mesmo tanto ainda Agora o certo é verdinho, né, ó Verdinho aumenta 1.2 e é mais barato que o vermelhinho, cara No caso de economia, né Eu acho que pra ele lidar talvez seja mais fácil por causa da Gwen Mas mesmo assim a economia... Eu quero economia Eu quero economia pra fazer aquele roxadão, velho Pior que eu acho que eu tava no round 18, assim, mais ou menos Eu não sei qual que é o round ideal, mas aquele roxadão lá parece bom, mano Eu não sei se com roxo é o melhor Mas cerâmica, assim, pode ser muito massa também de fazer um roxadão, velho Então vamos lá Coloquei um boomerang e vamos começar a montar aqui os helicópteros Pra os helicópteros pegarem XP Vou colocar um helicóptero aqui Mandar ele vir pra cá Esse aqui eu vou pegar já perseguição Vou pegar disparo rápido nele aqui E o próximo eu monto pra ver camuflado daí Rodada 5 Eu tô continuando mandando verde Só que o verde tá super caro, mano Eu fiz caquinha, hein Agora é vermelho Eu volto pro vermelho, né, ó Eu volto pro vermelho É isso Voltamos pro vermelho Cara, a ideia dos gelinhos aqui é muito boa, viu Esse cara fez certo aqui, hein, mano Olha, gelinho muito bom, mano Pior que esse maguinho aqui Se ele tiver o terceiro caminho, cara Eu vou ter um probleminha, tá Porque se ter ligado aqui pode ser chato Mas tudo bem Vamos já colocar um outro helicóptero Já vou pegar perseguição também, vai Tô mandando um monte de vermelhinha ali Eu acho que vai acabar meu dinheiro, mas Não acabou É isso Ele tem fazenda, cara Meu Deus Eu vou ter que terminar com esse jogo logo Senão ele só vai me comer no dinheiro, mano Ele nem precisa me mandar balão Cara, fazenda dá 40 cada um, hein Que isso Que isso Tá, ó Aqui dá Ó, eu tô gastando 15 por 1 O branquinho é 30 por 1.9 Cara, até o roxinho começa a compensar agora Mas ele é carinho, né Ele meio, deixa eu deixar esse aqui como Camuflado Mas eu acho que branquinho agora, mano Eu tô gastando um pouquinho mais Só que o branquinho é forte, né Vou começar a mandar esse branquinho aqui, ó Só que eu vou ter que ficar clicando Porque o ASD aqui é pros três primeiros, né E eu não vou reposicionar minha mão aqui pros outros, não Vou ficar clicando aqui no branquinho Ó, o branquinho tá passando, hein O branquinho tá passando, hein Será que é a hora já de eu mandar uns roxinhos? Vou mandar uns de chumbo e depois roxinho, ó Vou mandar roxinho Vou acelerar esses aí Vou gastar com o helicóptero aqui pro helicóptero ganhar mais dinheiro Ai, eu não gasto a tempo Era pra ganhar mais XP, cara Não Ô jogo, me dá a XP que eu quero aí Me dá a XP que eu quero aí, vai 800 1600, porque dobrou Nossa, deu XP esse aqui, hein Usar imposto de recompensa grátis Eu não sei quantos que desse aqui eu tenho, tá Por isso que eu não vou usar Mas, ó, eu ganhei um baú de batalha de bronze Que é igual aquele baú que a gente abriu Eu acho que aquele deveria ter ganhado no... Eu gasto 35 desse rolezinho pra mandar abrir A gente tem, né? Vamos mandar abrir Vamos ver o que vem Mais dinheirinho Boomerang XP Padruita, que eu não tenho ainda E o Benjamin E o Benjamin Ok, ok Então vamos lá numa maquinha Vamos pegar o militar Opa Aqui, isso Vamos no helicóptero, ó Lâmina rotora Lâmina rotora, tá certo? Lâmina rotora, retalha os mãos ao contato Pleno de chumbo e congelado Quero liberar isso aqui Não sei se é tão bom, tá? Não sei se é tão bom Mas, eu vou usar Vamos fazer então a nossa última batalhinha aqui desse vídeo Que já foi algumas, certo? E eu gostei do jogo, tá? Eu acho que eu ainda prefiro jogar o bronze TD6 Porque lá Lá eu sei que os balões já vão me ferrar normal, né? Aqui eu nunca sei quando o inimigo vai pegar e falar Assim, toma O cara do nada lá me mandou uns brancos Eu perdi, cara Foi triste Cara, eu acho que eu vou começar naquele mesmo esquema Que eu tava fazendo até agora, tá ligado? Começo com o bumeranguezinho Maroto, tá ligado? Acho que aqui é uma boa posição pra ele Vou deixar mais encostado pra cá Porque ele vai ter longo alcance mesmo depois E depois quando der Eu coloco a Gwen, tá ligado? E é isso Vamos lá, dinheirinho Me dá dinheirinhos Mano, aqui ó O azul dá mais, cara Por que eu começo com o vermelho? É que o vermelho vai muito, né? É difícil pro cara, né? Nossa, fica difícil pro cara também, né, mano? Vamos fazer uma Gwen aqui E agora que der Eu já coloco o helicóptero, cara Nossa, ele ter feito esse bombardeiro aqui Foi bom, viu? Pra ele, né? Vamos pra ele Pra mim F Nossa, eu posso deixar ali em cima do muro, né? E ele ficar atirando Da hora Tá, aqui tá dando 1 Aqui tá dando 1.3 Mas já tá caro Aqui tá dando 1.2 E tá o mesmo preço Vamos mandar uns verdinhos, então Vamos mandar uns verdinhos Pegar a perseguição aqui Nossa, ó Ele buffou a defesa dele, hein? Ficou com medo Ficou com medo Mentira Não, ele tá certo, mano Nossa, isso aqui foi errado dele, hein? Eu acho que ele tinha que deixar esses caras aqui chegar e usar isso Eu acho que esse aqui ele agiu errado Mas não tem problema não, né? É, mano Ele vai lidar bem com esses verdinhos, cara Aí, ó Trocou de rodada Volto pro vermelhinho Porque ficou caro os verdes, tá ligado? Pegar isso aqui Vou pegar o disparo rápido aqui Com o disparo mais rápido Pro helicóptero Acho que agora Meio que eu guardo o dinheiro pro helicóptero Rotor, né, mano? Lâmina rotor Eu quero fazer a lâmina rotando Cara, daqui a pouco Fazer aquele rush malvado com o branco Igual eu fiz com o último Será que compensa? Vamos lá Mandar dois Mandar uns brancos aqui, ó Quando chegar o branco ali Manda uns dois, três pretos Manda aí três pretos Volto pro vermelho, vai É isso Vamos pegar a lâmina rotora agora Pro nosso helicóptero Show Cara, foi uma boa isso aqui Foi uma boa isso aqui Agora eu acho que eu pego um bombardeiro aqui Ficar aqui no meio mesmo Bom que esse bombardeiro pega uma XP Cara, quanto será que é bom o roxo? Porque, ó, o roxo Ele não vai tomar dano da Gwen, né Mas os outros ali vai dar dano Então eu tenho que ficar esperto com isso Só que é bom que vai ser bom contra a Gwen, né Eu acho que a Gwen dele tá segurando bastante Dura esse ninjinha aqui, né Com straps já Nossa, ninjinha é bom, né, mano Ninjinha é muito bom Tá, fiz esse cara aqui Eu vou fazer outro Por conta dos camuflados Vamos já pensar com os camuflados já Vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui no jeito, assim, tá ligado? Tipo, esse maluco do outro time Ele não tá mandando nada, mano Tô com um pouco de receio, tá? Falar a verdade pra vocês Tô com um pouco de receio Rodadinha 11 A gente já pode mandar um chumbo Mas ele lida com chumbo fácil Então nem vou tentar Ó, agora, ó Eu lembro que eu mandei isso aqui Tava custando 120 Aqui tá custando Nossa, eu tô mandando verde Não, compensa o azul agora, né, ó O azul tá 1.3 por 24 Nossa, passou um camufladinho Droga Pior que eu ia pegar o relatório de voo, mano Fui trouxa, tá? Fui trouxa, tá? Tava mandando isso aqui, mano Mas acho que isso aqui não é tão ruim Tá de mandar, não Pergunta aí Agora eu guardo o dinheiro? Agora eu guardo o dinheiro, cara Nossa, a gringa já tá level 7, né, mano? Putz, eu não lembro quanto que eu gastei aqui Nossa, meu cara colocou 3 zonas de taxinha Putz, cerâmica é muito caro, véi Se ele não fosse Gwen, fosse um Quincy Talvez eu mandasse chumbo Mandar uns lembrinhos no meio também Parece interessante Cara, eu vou colocar Não, eu vou deixar aqui Eu vou guardar esse dinheiro Mandar esses carinha aqui agora Ó, vou ficar mandando esse carinha aqui E depois eu emendo, ó Porque, mano, tá indo muito Tá indo muito deles, ó Quando eu tiver perto dos 5 mil Eu vou emendar roxo Ah, não desse Vai, vou emendar roxo já, vai Vamos emendar roxo Roxo, roxo, roxo Vamos clicar nisso aqui pra acelerar Vamos de roxo Agora eu vou mandar uns arco-íris Gastei todo o dinheiro, cara Nossa, ele gastou outro desse aqui, mano Aí, F Tá bom, tá bom O cara se defendeu muito bem, mano Cara, eu tenho que pensar em mais camuflado Tô com medo desse cara Me mandar um monte de Moab também, mano Porque o Moab é 1k Mano, pior que Meus bichinhos, como não tem XP Vou colocar um Boomerang aqui agora É bom que o Boomerang pega XP Tuk, 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 tuk Porque assim, eu posso mandar um Moab Um Moab tankar, tá ligado? Nossa, ele tem o de fragmentação, cara Não, pera Isso aqui é bomba maior, né Mas ele tá com bomba É, ele já tá 2-3-0 Ou aqui, ó 0-2-3 Eu preciso fazer mais um carinha Pra camuflado Isso aqui é 100% Cara, isso aqui é o terceiro O terceiro dele aqui, né Ele usou à toa Ele usou à toa Pera, será que demora muito Pra eu liberar Pra mandar balão camuflado pra ele? Eu gastei dinheiro com o Zong Meu Deus Eu gastei dinheiro com o Zong, cara Será que isso foi certo? Não sei Mas eu vou emendar balão roxo aqui no meio Então, vamos emendar uns balões roxos no meio É isso Esse balão roxo não adiantou muito, não Mas o Zong tá passando, cara Mano, eu gastei 5, cara Meu Deus Nossa, ele diminuiu em 200 200 mil, mano Nossa Eu perdi muito com isso, cara Mano, eu vou ter que refazer Com minha economia aqui, né Mano Vou gastar do primeiro aqui pra isso Sendo que esse aqui tá maroto também, né Porque, ó Nossa, eu não tinha pensado nisso Ele tá abusando de bombardeiro Os pretinhos são muito fortes É isso Ele tá abusando de bombardeiro Eles não destrói o balão negro Cara, eu tinha esquecido disso Gasta tudo, gasta tudo, gasta tudo Vai, 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 vai O Zong vai passar, galera O Zong vai passar, vai dar bom Nossa O Gwyn A Gwyn quase acabou com a minha brincadeira Ainda bem que eu gastei com o Zong E eu não ia gastar, cara O que que foi isso? Eu fiz um erro Eu cliquei sem querer E ganhei por causa disso, cara O Zong demora pra passar a pista, tá? Mas eu acho que tá certo Porque ele é forte É forte Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui O jogo tá me surpreendendo Principalmente quando eu faço essas cagadinhas aqui Mas fazer o que, né? Eu acho que o legal do jogo é essas coisas mesmo Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço aí do Bixingão Valeus Fui 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 Legenda Adriana Zanotto